Eu posso demitir cliente? Lógico, se você se ama, você vai economizar seu tempo. Um médico, ele faz o briefing dele, chamado anamnese. Abre a boca, vou medir sua pressão, respira. Anamnese. O que é o briefing? E nós, vendedores, qual é o nosso briefing? Pergunta. Pergunta. Todo dia o Luiz, meu assessor, querido irmão, todo dia ele recebe proposta de gente querendo me contratar. Quanto que é o preço da palestra do professor? Ele está muito bem orientado para falar. Não posso dar o preço sem antes fazer algumas perguntas. Que perguntas? Qual que é o dia do evento? Qual que é o local que vai acontecer? Você foi ex-aluno do professor em alguma universidade? Ou alguém te indicou? Só nesse briefing que ele vai fazendo, muita gente já vai embora e deixa ele no vácuo. Por quê? Só queria o meu preço para fechar com a concorrência. Você acha que isso não acontece no ramo de vocês? Todo dia, toda hora. Se valoriza no atendimento. É no briefing. É aqui que você tem que separar o trigo do joio. Faz sentido, gente? Caiu alguma ficha? Quer desabafar? Obrigado. Tchau. 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 Tchau.